E aí, espigas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser super divertido porque eu vou testar truques criativos do TikTok que vão estimular o seu cérebro. Não esquece de curtir muito esse vídeo, apertar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal, se inscrever, claro, pra gente chegar a 4 milhões de super espigas e se explodir e virar muito foco aqui no canal. E finalmente vou saber de todas as novidades que eu estou tramando o muito tempo aqui pra gente chegar e fazer isso virar uma festa e vamos testar todos esses truques criativos que vão nos estimular exatamente agora. Esse estimula a nossa fome. A gente pega alguma pasta de amêndoas ou pasta de amendoim, coloca ovo, coloca chocolate em gotas, mistura tudo isso no potinho mesmo e depois a gente coloca numa forma com papel manteiga no formato de cookie. Deixa assim lindo no forno e a gente criou cookies super saborosos. Vamos ver se é bom de verdade ou se é mentira. Vamos experimentar essa receita. Espigas, eu estou aqui com essa pasta eu vou usar pasta de amendoim em vez de não sei o que me deu ao invés de pasta de amêndoas porque eu não tenho pasta de amêndoas e eu acho que super dá pra fazer com pasta de amendoim a gente tem um restinho aqui já vou colocar um ovo então que ela colocou um ovo tcharam aqui dentro como vocês podem ver bem de pertinho os chocolates eu vou usar assim picado com a faca porque os meus de gotas sumiram então vou jogar aqui esses chocolates agora é só a gente misturar tudo isso daqui essa mistureba tá ficando doidão ó tanananananana basicamente três ingredientes para fazer os melhores cookies pasta de amendoim chocolate e ovo você faz os cookies super poderosos ninguém percebeu a referência das meninas super poderosas? espigas ficou bem bonito por sinal eu vou usar ao invés de como eles usaram no vídeo uma colher assim normal pra pegar uma quantidade botar na minha mão e fazer um cucão eita grudou tudo era pra botar manteiga na mão mas tudo bem não pus olha ficou bonito se vê os quadrados assim de chocolate saindo pra fora eu achei tipo um negócio sensacional vamos colocar agora isso daqui na forma e vamos ver se é realmente gostoso com essa pasta de amendoim apenas ovo e chocolate que eu não faço isso aqui tá mais uma coxinha de pasta de amendoim com chocolate do que um cookie é um cookiezão cookie ele é achatado um cookiezão é absurdo que você sabe por quê? a gente põe aqui né aí eu faço assim depois eu pego a colher dou a amassada vou mostrar quando estiver pronto na forma vocês vão ver só água na boca que vai sair o tempo eles não diziam então a gente vai ter que usar a nossa intuição espigas estão prontos os cookies eu achei que ficaram muito bonitos agora eu só quero saber se realmente tá gostoso deve ser super calórico mas não importa de vez em quando né de vez em quando todos os dias né Marina olha só que bonito caraca vamos experimentar um, dois, treze muito gosto de pasta de amendoim é bom vou dizer chocolate top pode fazer você vai gostar ficou gostoso não tem erro pode fazer galera aprovado esse eu achei demais você não consegue assistir alguma coisa enquanto você tá no banheiro toda hora o seu celular cai você tem que ficar segurando então você só precisa de vários elásticos de cabelo ficar amarrando um no outro até virar tipo uma corda que daí você põe as duas pontas no seu celular encaixadas e você prendeu na sua coxa na sua perna e você pode assistir muito tranquila tudo que você quiser no seu celular espigas bem vindos ao meu banheiro vamos sentar agora na privada ai meu deus sentei pra fazer um cocôzinho ai agora aqui está meu celular e vamos fazer essa dica que os rabicós trouxe vários pra dar certo vamos então tentar montar que no caso eu não entendi direito como se faz mas eu vou tentar fazer mesmo assim que eu acho que é só pôr na ponta e puxar ai é fácil é sério sério você vai conseguir só põe aqui ó de um lado meio que curvando passa por dentro e puxa não tem mistério depois de 10 mil anos quando estiver pronto o meu negócio eu mostro pra vocês porque tem que ficar comprido ou será que assim já dá assim já dá é pra uma perna só aqui o negócio será que já dá hum acho que dá ó ok botei na perna gente subiu aqui agora vamos encaixar o telefone aqui no lado aqui aqui do outro agora vamos botar numa coisa pra gente ver pronto agora você pode assistir Marina Inspira no Banheiro caraca gente muito fácil mesmo muito bom super bom de assistir galera dá até pra fazer assim com a perna se você quiser ó ah você tá fazendo aquela concentração toda afina com as duas pernas uma só você segura assim nossa vai mudar o seu momento no banheiro com a sua privacidade pra você poder assistir várias coisas que você quiser top esse até eu vou usar esse é muito estimulante pra nossa criatividade do nosso cérebro você pega uma rodela de tomate põe no meio da frigideira põe só a clara de ovo em volta e depois você põe a gema do ovo no meio no meio da rodela de tomate e você faz um super omelete super diferentão pra quem gosta de tomate vai amar vamos testar figas já estou aqui com a rodela de tomate vou cortar a parte do meio pra deixar só a parte circular externa porque a gente vai usar a parte interna pra botar vocês já sabem né a geminha do ovo então ok tirei virou um círculo de tomate muito incrível agora vamos lá colocar esse círculo na frigideira vem comigo ok já espalhei um pouco de óleo aqui vou continuar espalhando com esse tomate pra ir tudo está no centro a nossa rodela de tomate e agora em volta eu vou colocar a clara de ovo igualzinho no vídeo pra ir clara de ovo em volta vamos deixar isso daqui cozinhar um pouquinho pra depois a gente pôr a cena já estou aqui com a minha geminha de ovo agora vamos só colocar ela aqui caraca ficou muito lindo mano agora com uma tampa meio limpa a gente fecha e vamos esperar sair o resultado galera tá pronto ficou assim o meu tá meio estranho mas vamos experimentar esse troço aqui vamos colocando isso daqui agora aqui na panela olha essa arte com um mini garfo e a faca a gente vai cortar aqui pra experimentar que barulho foi esse mano ok caraca tá parecendo tá muito bonito como eu tô com fome mesmo eu vou comer olha só mostra de perto que delícia que coisa bonita que arte vamos lá 1, 2, 3 abre o bocão muito bom é muito bom esse é muito estimulante pra nossa criatividade porque você pega um pote que pode ser parece pasta de avelã e você com a com a ponta da máquina de cola quente você faz um furo e põe aquele negocinho de apertar pra lavar as mãos e você pode colocar o que você quiser ali dentro sabonete líquido ou como eles fizeram ali com um esfoliante corporal você faz na sua própria casa os utensílios pra você colocar os produtos de higiene esfrega eu já tô aqui com o pote igualzinho olha só a gente vai fazer exatamente igual e eu já coloquei pra esquentar a minha máquina de cola quente tá saindo um pouco de cola quente só que a gente vai usar pra furar bem aqui no meio o Felipe vai mostrar pra gente então eu espero que realmente derreta essa tampa de plástico porque olha aqui eu tô tendo que usar a força da minha mão aqui e pressionar o pote pra ver se faz um furo nesse pote aqui branco meu Deus tá acontecendo realmente furou olha só ultrapassou aqui mano que loucura caraca furou mesmo e agora a gente vai usar esse meu negócio do banheiro que é de sabonete líquido e a gente vai terminar de furar aqui vai colocar encaixou até embaixo não dá pra ir mais um pouco se quiser força aperta pronto forçou apertou e daí você pode colocar aqui dentro várias coisas como eles mostraram sabonete líquido fazer um esfoliante corporal o que você quiser então funciona super aprovado você pode decorar aqui tira o negócio da Nutella faz do seu jeito esse eu achei muito estimulante pra nos incentivar a fazer em casa então você pega uma caixa de papelão corta em círculo pinta da cor que você quiser e com uma cola quente você põe no meio um canudo cola e você organiza todos os rabicós ou pulseiras ou o que você quiser organizar ali galera já tá aqui com uma tampa de uma caixa de tênis vamos fazer isso daqui então pra ficar bonito eu vou usar a mesma coisa que a gente usou pro outro vou usar essa tampinha aqui e a gente precisa só contornar pra realmente ficar redondo então pega uma caneta pra contornar pra fazer bem direitinho aí vai ficar um círculo bem exato e agora a gente pode cortar isso daqui que vai ser a coisa mais fácil do mundo você começa do lado externo pra cá e só vai contornando quando tiver tudo pronto contornado eu mostro pra vocês já tô aqui estridas com o pincelzinho pra gente usar e ao invés de usar uma tinta eu vou experimentar usar essa cola super diferente metálica azul pra ver se seca mais rápido mas se você quiser você pode fazer com tinta normal vamos ver que cor que vai sair aqui no nosso círculo de papelão que já tá prontinho vamos ver aqui então nossa é realmente bem bonito eu só vou colocar um pouco aqui abrir bem pra depois a gente espalhar com o nosso pincel caraca é uma cor muito bonita mesmo acho que super vai dar certo gente olha só eu achei lindo vamos ver se a minha ideia de passar cola com cor é melhor do que tinta mesmo eu acho que sim espigas ficou bem assim eu achei que vale a pena você pode usar mais cores coloridas se você quiser já tô aqui com canudo eu vou usar esse daqui que eu acho que vai combinar bastante o azul com esse prateado e agora vamos colocar com a cola quente um pouquinho de cola quente se tiver não sei se vai sair mas se não sair não tem problema porque deixa eu ver se eu consigo empurrar a cola com o próprio canudinho acho que dá hein uhul deu e agora eu vou tirar rápido e vou pôr o canudo caraca gente isso foi incrível e agora eu tenho que ficar segurando aqui por um tempo pra ver se fica preso espiga já tá aqui seco bem bonitinho não tão bonito como vocês fariam claro mas vamos pôr aqui e eu tenho todos esses elásticos de cabelo que a gente pode juntar todos aqui e realmente vai ser útil pra gente organizar eu tenho de várias cores vários tipos e tamanhos então é só ir pondo e olha só realmente é uma forma de você organizar todos os seus elásticos pode fazer deixa eu tirar um dos cabelos aqui e é isso aí funciona super super indico realmente uma coisa boa pra vocês fazerem humm esse tá me dando até fome você pega a casquinha do pão que aquela criança não quis terminar de comer você enrola tudo como fosse um cinemarone roll sei lá esse negocinho fofo põe um palitinho passa na manteiga humm e depois você passa no açúcar e aí você come pra reaproveitar o pão espiga já tô aqui com o restinho do pão pra gente não jogar fora já vamos pegar aqui na pontinha e vamos fazer esse enroladinho é muito fácil você só vai enrolando mesmo pro seu pão virar um enroladinho no final você pega um palito desses e você só finca aqui pra prender o pão todo como se fosse um cinnamon roll uma coisa assim até onde você acha que tá bom ficou tipo um castelinho e agora aqui na panela eu já derreti tô derretendo na verdade uma manteiguinha e é essa manteiguinha que a gente vai passar aqui pra ficar amanteigado obviamente deixa ali dá uma esfregada na manteiga toda bem bonito ó esfrega bem esfrega bem essa manteiga toda no seu pão no caso não tá indo tão bem eu vou botar aqui assim desse jeito ó pra escorrer a manteiga no pãozinho todo vai ficar bem amanteigado e agora a gente pode espalhar no açúcar só que o açúcar era meio marrom então acho que eles puseram um pouco de canela com açúcar pra ficar daquela cor aí você dá aquela misturada com a sua mão mesmo pra virar açúcar com canela e daí sim você espalha o pãozinho no açúcar com canela e agora a gente experimenta pra ver se fica gostoso um, dois, três e... hum, muito bom mas olha tô me sentindo aquelas crianças que vai ficar com cárie mas tá aprovado deixa nos comentários qual desses truques criativos mais estimulou o seu cérebro e qual menos te estimulou não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar a 4 milhões de super espigas pra você saber das novidades que eu tô tramando até agora assiste os últimos vídeos que você talvez tenha perdido aqui no canal tá tendo vídeo todo dia o beijo de anjo do Instagram do TikTok é para Adriele e Ana Beatriz um super beijo pra vocês duas não esquece de me seguir nas redes sociais pra ver o que eu faço da minha vida até amanhã até o próximo vídeo tchau fui